Oi pessoal! O passo a passo de hoje vai ser essa bolsinha super simples com a estampa da Barbie. E não deixe de conferir o meu próximo vídeo que vai ser essa bolsa de cabeleireiro cheia de repartições. Vamos lá? Aqui está todas as medidas. Ela também vai estar disponível na minha página da Sandrinha Teliê. Primeiramente, recortei o tamanho 30x24. Depois recortei cavando 3cm e arredondei as pontas embaixo. Depois cortei a lateral, que é o tamanho 68, por 8 de profundidade no meio e 6 na ponta. Depois peguei uma lana 600 para ajudar na estrutura, mas não cortei ainda do mesmo tamanho, porque esse sintético cedro relaxa muito na hora de costurar. E a mesma coisa você dá a lateral. Vai recortar também para a lateral. E estou fazendo o corte atrás para colocar o bolsinho. E aí E aí Eu imprimi esse desenho da Barbie e faço rasura, centralizei bem. Depois eu rasuro com a caneta, agora contorno com a caneta para visualizar melhor e recorto toda a profundidade. Depois disso eu coloco meu tecido ou sintético da sua preferência. Agora estou cortando o forro. Eu recortei uns três dentes a mais na lateral. E aí E aí E aí E aí E aí Agora a hora de fazer a bolsinha de trás. Primeiro eu coloco o zíper e rebato ele. E aí 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 Agora eu vou pegar aquela lona 600 que eu usei que é para ser com fogo. Desenhei onde eu quero colocar o bolso. Passei toda a costura em volta. E depois passei a costura em volta do sintético. E aí Depois recortei toda a lateral o excesso. Passei um pouquinho de detergente. Um pouquinho nada, né? Você pode passar óleo, creme. Pode deslizar melhor para não dar nenhum arrugamento aqui. Para o desenho ficar bem intacto. E costura tudo em volta. E aí 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 E depois a mesma coisa, recorto todo o excesso. E da lateral também, eu costuro e uno, né, a faixa da lateral com o nariz 600. E também recorto o excesso. Agora eu coloco o zíper na parte de cima. Agora o outro lado também. Agora eu vou pregar o forro dos dois lados. E depois o outro lado também. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto